Música Abrindo as quartas de final da Copa do Nordeste ontem, River do Piauí e Vitória da Bahia jogaram no Lidolfo Monteiro e teve gente que veio de longe assistir a partida. De São Luís, no Maranhão, vim assistir meu querido Vitória, na Bahia, né? Sou baiano, mas atualmente moro em São Luís, mas vim prestigiar esse time, que dava tanta alegria, tanto orgulho, né cara? Na verdade é que eu sempre fui torcedor de estádio, né? A equipe do Vitória da Bahia mostrou que não veio a Teresina para brincar e saiu na vantagem neste primeiro jogo contra o River do Piauí. A rede balançou rápido com menos de dois minutos. O Vitória abriu o placar com um gol de Chiesa. O River reagiu e aos quatro minutos, Brizuela empatou. É um jogo bem equilibrado, o River teve uma oportunidade de aproveitar e a gente apresentou várias oportunidades. A diferença que tem que nós temos que fazer aqui. É, São Antônio, mas um segundo tempo ficou difícil para o River. Aos dez minutos, a Lan Costa ampliou a vantagem para o Vitória e aos 35 minutos, Davi mandou um chute certeiro para a rede. Aos 37 minutos, Negeba ainda marcou para o Galo, mas já estava sem tempo para a recuperação. Final, Vitória 3, River 2. O adversário tem qualidade, tem bons jogadores. Nós tivemos que estar muito bem taticamente, tecnicamente e um volume de jogo muito grande para conseguir o resultado positivo, que foi a vitória. Agora, levamos essa vantagem e vamos nos preparar para o próximo jogo, no sábado, para que a gente possa buscar a nossa classificação. dois inícios de tempo desconcentrados, que a gente conversou muito com vocês e com os jogadores. Tomamos dois gols, um em cada início de tempo, por falta de concentração. O segundo até foi mais individual que coletivo. Na verdade, a gente enfrentou uma equipe que soube aproveitar as oportunidades. O segundo até foi mais individual que coletivo.